Você conhece alguma pessoa transgênero ou trans? Sabe o que isso significa exatamente? Muitos ainda se sentem confusos sobre esse assunto e hoje vamos usar a ciência para esclarecer o que se sabe atualmente a respeito desse grupo de pessoas que é tão estigmatizado ao redor do mundo. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje quero falar com você sobre pessoas trans. Vou explicar e desmistificar 6 dos mitos mais comuns sobre elas e se você conhece outro mito que não mencionamos, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente ainda pode falar dele no nosso podcast e em vídeos futuros. Se você gostou do assunto que a gente vai abordar hoje, já deixa aquele like para ajudar a gente, inscreva-se no canal e aproveita para se inscrever também no nosso canal de vídeos curtos, o Segundos Psíquicos. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma pessoa trans ou transgênero é aquela cuja identidade de gênero difere do gênero atribuído a ela no seu nascimento. Por exemplo, alguém que acabou de nascer pode ser considerado uma menina pelo médico, mas não se identificar com o gênero feminino posteriormente. Quando uma pessoa se identifica com o gênero atribuído a ela no nascimento, ou seja, quando ela é uma pessoa cisgênero, dificilmente alguém questionaria o quão certo ela está disso. Agora, se a pessoa não se conformar ao gênero atribuído a ela, a reação dos outros tende a ser bem diferente. A população trans sofre muito preconceito e violência em diversos países, o que dificulta bastante as suas vidas. Aqui no Brasil, essa situação é especialmente grave, já que pelo décimo terceiro ano consecutivo, somos o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Para que essa situação melhore, é necessário mudar a maneira como a sociedade enxerga e trata esses indivíduos. Agora, vamos discutir alguns dos mitos mais comuns sobre elas. Mito número 1. Pessoas trans são confusas sobre suas sexualidades Esse mito parte da ideia de que se você não se identifica com o gênero atribuído a você, deve ser porque é alguém confuso ou porque há algo de errado com você. Se pessoas trans fossem como elas são apenas porque estão muito confusas sobre si mesmas, então deveríamos esperar um número considerável de arrependidos entre aqueles que se realizaram algum procedimento médico de afirmação de gênero. Só que de acordo com alguns estudos, é extremamente raro que pessoas trans se arrependam de passar por isso. Na prática, a maioria delas relata uma grande felicidade e um alívio por finalmente se sentirem mais satisfeitas com o próprio corpo. O processo de se descobrir trans e de se assumir publicamente pode ser muito confuso sim, mas não por causa da identidade de gênero que a pessoa tem, e sim pelos receios de como os outros irão reagir a isso e de como será sua vida a partir daí, por exemplo. Mito número 2. A identidade de gênero de uma pessoa trans determina a sua orientação sexual. Como explicamos no vídeo sobre sexualidade, a identidade de gênero descreve quem a pessoa é e a orientação sexual por quem ela tende a sentir atração. Ou seja, elas são duas dimensões separadas a sexualidade. Não é porque uma pessoa trans se identifica como um homem que ela necessariamente sente atração por mulheres, por exemplo. Assim como um indivíduo cisgênero, uma pessoa trans pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual ou outras possibilidades. Vamos analisar agora o seguinte exemplo. Uma pessoa que vivia como uma mulher, tinha relacionamentos afetivos com homens, homens, mas que hoje se identifica como um homem e continua se interessando por relacionamentos com homens. Qual seria a orientação sexual dela atualmente? Heterossexual, homossexual ou bissexual? Talvez a pessoa sempre tenha se sentido atraído por homens e apenas continuou assim, o que mudou foi sua identidade de gênero e não a sua orientação. O que define a sua orientação sexual é o tipo de pessoa pelo qual sente atração, não a sua identidade de gênero. Mito número 3. Ser uma pessoa trans significa ter uma identidade de gênero oposta ao gênero atribuído no nascimento. As pessoas podem se identificar como um homem, uma mulher, uma mistura de ambos ou de nenhum. Algumas pessoas trans se identificam totalmente com o gênero masculino ou com o feminino, enquanto outras apenas com algumas características masculinas, femininas ou nenhuma. Esse é o caso de pessoas trans não binárias e elas podem expressar suas identidades de gênero de várias formas. Muitas delas preferem se descrever através de termos como queer, agênero, gênero fluido, transmasculina, transfeminina ou dar uma explicação mais detalhada de como elas se enxergam sem se prender a um termo específico. A depender do seu contexto, uma pessoa trans pode preferir expor a sua identidade de gênero ou não. Com os amigos, ela pode ser totalmente sincera quanto a isso. Já no trabalho, talvez opte por omitir esse tipo de informação para se sentir mais segura. Mito número 4. Ser uma pessoa trans significa necessariamente querer ou ter feito algum procedimento médico para afirmação de gênero. Na verdade, enquanto algumas pessoas trans realizam procedimentos, sejam eles medicamentosos ou cirúrgicos, outras simplesmente não sentem essa necessidade. Também existem aquelas que querem, mas que não realizam por algum motivo, como receios ligados aos procedimentos ou as repercussões deles. Outro motivo é a falta de acessibilidade a serviços médicos apropriados, seja por dificuldades financeiras ou porque os próprios profissionais da saúde dificultam esse acesso de alguma forma. A transição de uma pessoa trans vai muito além de uma cirurgia ou um tratamento hormonal. Mesmo que não realiza qualquer procedimento médico, frequentemente precisa passar por toda uma jornada envolvendo mudanças sociais, legais e pessoais. Isso pode incluir a mudança do nome, de documentos, da sua carreira e até de relacionamentos. A depender de onde a pessoa vive, podem existir vários obstáculos até que ela realmente consiga o que deseja. Por isso, mesmo alguém que tenha condições financeiras favoráveis e consiga realizar procedimentos médicos de afirmação de gênero, ainda costuma encarar muitas dificuldades para viver a sua vida plenamente. Mito número 5. Crianças são muito novas para saber o próprio gênero. Algumas crianças se identificam com um gênero diferente daquele atribuído a elas desde muito cedo, enquanto outras podem demorar até a adolescência ou a fase adulta. Não existe uma idade exata a partir da qual todas as crianças já saibam isso com clareza, mas são comuns os relatos de adultos trans que já se sentiam assim desde que eram bem novos. Muitas crianças se comportam de maneiras incoerentes com os gêneros atribuídos a elas e isso não significa que elas se identificarão como trans do futuro, como um menino que veste alguma roupa da sua mãe, por exemplo. Alguns pais agem de forma recriminatória ou até agressiva diante de atos assim, acreditando que podem controlar a identidade de gênero dos filhos. Tentar reprimir esses comportamentos à força tem uma chance muito maior de gerar sofrimento e confusão na criança do que qualquer outra coisa. Mito número 6. Ser uma pessoa trans significa ter um transtorno mental. Como explicamos em outro vídeo, quase todos os transtornos mentais envolvem um grande nível de sofrimento, prejuízos e incapacitação entre aqueles que os apresentam. Não existe nada de inerente à identidade de gênero de alguém trans que provoque diretamente qualquer uma dessas coisas e isso é reconhecido atualmente por instituições como a Associação Americana de Psiquiatria e a OMS, sendo que ambas retiraram ou revisaram diagnósticos ligados a identidade de gênero nos seus manuais. Só que como expliquei antes, pessoas trans são muito estigmatizadas em várias sociedades e isso acaba trazendo impactos indiretos para a saúde física e mental de várias delas. Elas têm uma chance muito maior do que a população geral de exibir autolesões, transtornos depressivos, de ansiedade, ligados ao uso de substâncias e tentativas de suicídio, por exemplo. Pessoas trans que são rejeitadas por suas famílias possuem uma probabilidade maior de serem presas, de viverem em extrema pobreza e de se tornarem pessoas em situação de rua. O acompanhamento psicológico pode ser de grande ajuda nesses casos, embora o acesso a esse tipo de serviço também seja mais limitado para esse grupo. Muitas pessoas trans são saudáveis, felizes e estão conseguindo correr atrás dos seus sonhos. Elas poderiam estar fazendo isso com uma facilidade muito maior, mas para isso é necessário que várias mudanças ocorram em sociedades como a nossa. segurança. Se quiser nos ajudar nisso, mande esse vídeo para mais pessoas. Como esse é um assunto muito complexo, ainda dava para falar de vários aspectos que não abordamos, então se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de um tópico que a gente poderia abordar em vídeos futuros, comenta aqui embaixo. Se esse tipo de assunto te interessa, não deixe de conferir o meu livro que acabou de ser lançado, O Ser Humano Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu falo de vários assuntos nesse livro e um deles é como gênese e cultura interagem para produzir características humanas como a sexualidade. Se você tem muita curiosidade sobre o comportamento humano, esse pode ser um ótimo ponto de partida. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento especial a todos vocês que são apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma grande motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente te oferece em troca do seu apoio. Você também pode fazer uma doação direta para o canal através de um pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje falamos sobre 6 mitos a respeito de pessoas trans, sendo eles os seguintes. Que elas são confusas quanto à própria sexualidade, que suas orientações sexuais são definidas pelas suas identidades de gênero, que ser trans significa ter uma identidade de gênero oposta ao gênero atribuído no nascimento, que elas necessariamente realizam procedimentos médicos de afirmação de gênero, que crianças são muito novas para saber o próprio gênero e que ser trans significa ter um transtorno mental. O que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, deixa aquele like para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um vídeo que vai complementar bem o de hoje e que você pode assistir agora é o que a gente fez sobre a sexualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho